Julião Cardoso na área, e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Mano, tô aqui no canal Fute Paródias domingão, mano. Chegou uma notificação do Fute Paródias, soltaram um vídeo extra, que geralmente é terça e sexta, né? E o título é Como Não Amar o Futebol. Verdade, mano, como não amar, né? 375 dias por ano, Fute Paródias. Vamos ver como é que ficou esse som, vamos ver como é que ficou esse vídeo. Peraí que meu fone tá embolando aqui no fio do microfone. Vamos lá, meu fone de 10 contos já tá no ouvido, no final do vídeo a gente troca ideia, play. Falhou, mano, play. Eu sou futebol o ano inteiro. Olha a vibezinha. Jogando bem ou mal, meu coração é de boleiro. Verdade, nosso coração é de boleiro. Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame, eu tô jogando. Eu sou futebol, 365 dias por ano. 365 vezes, joguei no concreto e perdi o tampo do dedo do pé. Tem nunca, né? Cansadão de agarrar, deixava entrar, foram mais de 365, o posto tomado de me quer. Aquele tempo era tão belo, as travias de chinelo contra a rua, era o duelo, moleque, tudo magrelo. Tinha o garajinho, dono da bola, reclamar que no time sem camisa tinha mal vergonha de jogar. No superniveiro eu já fiz 365 a 0 com o peruco e a leite, mas não vou negar. E hoje eu tô viciado em jogar no Xbox e Playstation. Tem carreira ultimate, tem pro clube, tem jornada no online com a galera, vou até de madrugada. É incrível a evolução da jogabilidade, olha esse jogador, até parece de verdade. E pensar que no Play 2 eu já achava igualzinho, galera reunida pra jogar campeonatinho. Não adianta colocar Roberto Carlos no ataque e me respeita. Aqui é 365% craque. É porque eu sou futebol o ano inteiro. Jogando bem ou mal, meu coração é tipo... Muito boa a música, véi, gostei muito, mano. Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame eu tô jogando. Eu sou futebol, 365 dias por ano. 365 ligações era preciso pra chamar os amigos para uma só pelada. Hoje faço um grupo no WhatsApp com uma mensagem em dois minutos, eu aviso a rapaziada. E hoje tem joguinho online de escalar. Eu vou te ensinar o melhor esquema pra me dar. Um treinador e peboleiro, 365 zagueiro, comandando o ataque e uma dupla de artilheiro. Antigamente eu podia um futebol de botão, com bolinha de papel, brincava de golzinho com a mão. Tinha agulha e ver também, pra gol, gol, mas diz pra mim. Aí na sua cidade é Totó Pebolim. Totó Pebolim, que é Totó em Brasília. Totó Pebolim. Tá muito bom de ensinar, né? É verdade, mano. Não sou mais, é bem na televisão. Não sou mais, tem só internet. Agora é bem mais fácil, tenho tudo em minha mão. Hoje a gente é capaz de fazer tudo isso e mais, só com um aplicativo. Em tempo real receber, tu mais pouco e quiser saber, acompanhar um jogo ao vivo. Tô tranquilo, é que após o 365 scores, tem tudo o que eu preciso. Do inglesa ao homenão, até do Cazaquistão, vou saber. Futebol do Cazaquistão. É porque eu sou futebol o ano inteiro. Jogando bem ou mal, meu coração é tiboleiro, é tiboleiro. Seja no campo, rua, quadra, praia, casa ou videogame, eu tô jogando. Sou 365 scores, 365 dias por ano. Muito boa a música, véi. 365 scores, publicidade. E aí, Fute Família, beleza? Salve. Esse vídeo é um oferecimento de um parceiro nosso, que tá comemorando o milhão junto com a gente. É o 365 scores. O 365 scores é um aplicativo que te atualiza de tudo que acontece no mundo da bola ao vivasso. É muito simples e muito rápido você ter os placares e as estatísticas dos principais jogos no Brasil e no mundo. E ainda tem as notícias mais quentes do seu clube de coração, as transferências do mercado, interatividade e muito mais, galera. E aí, vamos baixar o 365 scores e viver essa emoção ao vivo? Tá aí, mano, Fute Paródias. Como não amar o futebol, 365 dias por ano, Fute Paródias. Foi um vídeo de publicidade que eles fizeram aí, né, do aplicativo 365 scores, que eu não conheço. Acabando o vídeo aqui, já vou baixar esse aplicativo. Mas diga-se de passagem, mano, fizeram um vídeo de publicidade pra divulgação do 365 scores, mas fizeram bem feito pra caramba, mano. Até porque eles foram fazer a publicidade lá no final da música, pô. Envolveu a gente na canção. Então, muito bom, muito bom, mano. Essa música aqui eu vou compartilhar com geral, principalmente a galera das antigas, da pelada, mano. Me fez lembrar muita coisa ali, né? O futebolzinho na rua, quem nunca arrancou o tampão do dedo, né, mano? Golzinho de chinelo. Ah, você agarra o primeiro gol, deixava passar de Miguel a bola, levava gol pra ir pra linha logo, né? Ele citou ali o gordinho, mano, dono da bola, a galera tinha vergonha de jogar sem camisa. Mano, por incrível que pareça, eu sempre fui gordinho, mano. Mas eu nunca tive vergonha de andar sem camisa. Quando meu time era sem camisa, eu jogava sem camisa. Me lembrou aqui o futebol de botão, mano. Ô, saudades, mano. A molecada nem conhece direito, né, mano? Joguei muito futebol de botão. A bolinha de papel, a gente fazia o golzinho de dedo na escola, ficava brincando, né? Fazia a trave de dedo com a bolinha de papel. O Totó, mano. Caraca, o Totó nos intervalos da escola e lá na minha rua era disputadíssimo, né? Ele ainda fala, na sua região é Pebolinho ou Totó? Aqui em Brasília, a gente chama, eu particularmente chamo de Totó, né? Mostrou o Superstar Soccer ali, mano. Mano, futebolzão muito doido da época do Super Nintendo, velho. Falou que a gente achava já perfeito, né? Já achava quase real, né, mano? Quando era o futebolzinho lá no PlayStation 2, velho. Nossa, mano. Pra nós aquilo era perfeito, velho. Era quase real, né? E hoje a tecnologia tá toda aí ajudando cada vez mais os jogos mais modernos. Temos jogos do estilo cartola, que é de estratégia, né? E, pô, muito legal, muito legal. É sempre a tecnologia chegando e deixando cada vez mais legal esse lance do futebol que a gente tanto gosta, né? Como eles falaram aqui, nós somos boleiros de coração, né? Parabéns ao Fute Paródia. Que letra boa, velho. Muito legal, beleza? Sou fãzaço desses caras, mano. Sou muito fã. Já falei demais. Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha, dá o like. Julião React no Twitter, Julião Cardoso no Instagram. Tamo junto, mano. Um abraço. É nóis.